Música 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 Miguel, tu ainda ta tentando conquistar o Shrek Eita Música 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 Pergunta pro Naruto, você já conseguiu ficar rico com o Kuai? É, mas é claro que sim, Kuai Música 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 Peppa, você come bacon? Não, prefiro linguiça. Shrek, fiquei sabendo que você tem um relacionamento de 10 anos com Miguel, é verdade? E Shrek disse, e sussurrou bem baixinho. Toma Miguel Mouse, uma flor para uma flor. OUCHE! E mais línguas me disseram que Bob Esponja está criando uma plataforma de streaming, que irá acabar com o Disney Plus, é verdade? Ah, eu não estou preocupado com isso não. Ah, que... Me pare de rir! Miguel, por que o Kakaroto ou Goku não participa de suas missões? Adoro ele, queria que ele aparecesse. Não, por favor, me desculpa, me desculpa! Quem é o mais belo entre vocês? Eu, né? É eu. Olha essa belezura que você fala, sou eu! Claro que sou eu! Shrek! Miguel, fiquei sabendo que você está louquinho pelo Shrek, é verdade? Ah, que é isso menino, para de ser boba! E eu? Você tem canal de ASMR? Mentira! Aham! 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 Oh, Bob Esponja, como é que está a fenda do biquíni? Eu vou saber, eu não sou Bob Esponja, hein? Tá boa! Miguel, você tem força o suficiente para derrotar a Peppa? Olha aqui, porca idiota! Aham! 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 Para o Naruto, como é não ter a Kyuubi? É maravilhoso! Ai ai, bora dar uma pulada na banhue! Parou Miguel! Se não tiver Tobey e Andrew Garfield no novo filme do Homem-Aranha, eu vou... Calma, vai ter três Homem-Aranha sim! Miguel! Eu não baguei o desempenho, eu me perdoa! Eu não terei piedade! Miguel Mouse, é verdade que você se veste de saia e sai por aí fingindo ser sua própria namorada? Não, mentira! Peppa, é verdade que a mamãe Pig lê mentes? Não, mentira! Eu sei tudo sobre você, eu sei da sua mãe, eu sei do seu pai, eu sei que você está pensando em bacon! E aí? Uff! É verdade que ainda vai ter mais um episódio do seu filho em seu live action? Meu Deus! Para de fazer episódio! Claro que vai ter mais mil episódios! Eu não vou parar! Você pode desejar, mas eu não vou parar! Todo mundo me ama, todo mundo me quer! Mickey, por que você odeia o Oswald? Ou seja, seu irmão... Eu não odeio! Eu amo! Amo! Marra aí ao caminhão de lixo! Ué, assim que velho! Miguel, desculpa, eu ainda não paguei o Disney Plus esse mês, desculpa! Sem problemas! Tem problema não! Nenhum problema! Nenhum zi... Tchau!! tumultos! E00 Tchau!! E aí